Só é ruim pra você mandar depois, né? Ah, manda lá pra mim. É show completo. Show completo. Ah, mas o que eu fui fazer? Ah, é dói. Morro que vergonha que eu fiz os vídeos. Eu fui fazer. Como você pode cair no banquinho, vai dar? Bate. 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 Aí, agora... Rolling on the River. Rolling on the River. Calma! Inggris do King... I sonata Martins. ção. Digga que você faziava carne... Ir pra você fazer. Seis ouver�� around... Mão fica perdendo péretudo. Sai... cabin. Seis ouveram. 婚 institution. Ele está aprendendo password. Seis ouveram. Tchau. 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 Deu por hoje. Um, dois, três, deu. Aí viu rapidinho as quatro.